Ler sempre foi um hábito prazeroso para Ideozira, principalmente quando os livros eram do seu autor preferido, Sidney Sheldon. Além de se considerar uma grande fã do suspense, era uma leitura exigente. Para ela, o livro bom é aquele novinho e bem grosso. A leitura, para mim, tem muita significação. Eu acredito que não só para mim, como para todas as pessoas que têm esse prazer de saborear um bom livro. Eu acho que é de extrema importância. Além de tudo, o livro ajuda. Ajuda a alma, ajuda a vida. Haja vista que os médicos indicam, eles pedem. Quando a gente pensa em memória, problema de memória, fica preocupada, eu pelo menos sou preocupada com a minha memória. Eu já pesquisei, já procurei saber e fala-se muito em palavras cruzadas, como muito bom para a memória. Porém, a classificação dessa pesquisa que eu fiz, classifica a leitura em primeiro lugar. Para bom resultado, ajuda, auxilia a memória. E além do mais, eu gosto dos livros, eu gosto de ler. A gente sai daqui, sai da casa, vai passear, vai em outros lugares, né? E além das histórias que são muito boas, eu gosto muito. É muito importante. No momento, eu estou lendo A Sombra do Vento, do autor Carlos Ruiz Zavon. E estou muito no princípio. Não terminei ainda nem o primeiro capítulo. Mas estou achando, assim, interessante o desenrolar. Acho que vai me cativar e eu vou até o final. A senhora gostaria de eleger cinco livros que marcaram a sua história? Mas vamos tirar aqui de Sidney Sheldon, que no fundo, no fundinho, é o que eu mais gosto. Tem, por exemplo, o outro lado da meia-noite, a ira dos anjos, se houver amanhã, um capricho dos deuses, escrito nas estrelas. O leitor Décio Cafieiro sempre se entusiasmou com a leitura, hábito que foi estimulado pela professora Laene Mussi. Mas foi quando ele ganhou um concurso de redação em UBAR que percebeu que poderia ir além. Durante anos, ele reuniu poemas até tomar coragem e lançar um livro em 2012, intitulado Garimpando Emoções. Hoje, ele divide o tempo realizando o trabalho como fiscal de meio ambiente, participa do Clube da Leitura da Cidade e, quando sobra um tempinho, se dedica à arte da poesia. A leitura é importante na vida de todo mundo, de qualquer um e, no meu caso específico, não é diferente. Eu acho que a leitura abriu horizontes, abriu espaços, abriu uma série de possibilidades e, principalmente, enriquece o vocabulário, facilita na construção de fala e na conversação como um todo. Na verdade, agora eu estou iniciando um livro do Altan Dourado, que é o Sinos da Agonia, até para que nós fazemos parte de um grupo, que é o Clube da Leitura, aqui em Nova Lima, e que a Elce, Elce Lopes, é a nossa mentora e organizadora desse grupo. Poderia falar do Encontro Marcado, que para mim é um grande livro que marcou realmente muita, até fazendo um tocadilho, mas marcou a minha vida de forma indelével, acredito que de muitos que conhecem esse grande autor, Fernando Sabino. Nesta escola, as crianças são incentivadas a ler sempre, inclusive no intervalo do recreio. É o que explica a professora Márcia. Nós temos um projeto muito bom desenvolvido aqui na escola, Emília de Lima, onde nós emprestamos os livros para as crianças, todos os dias, uma ou duas salas por dia, e onde os meninos, eles vêm até a biblioteca, e eles escolhem os livros de sua preferência, e eles levam para casa e ficam uma semana com o livro. E na outra semana, eles trocam os livros das suas próprias escolhas. A psicopedagoga Consuelo Pio explica a importância de estimular a leitura desde a infância. É importante para os pais serem exemplos e que os livros não sejam objetos de decoração. O hábito da leitura é imprescindível para qualquer área da vida humana. A partir do momento que a criança adquire o hábito da leitura, o vocabulário dela fica muito mais extenso, muito mais variado. Ela é capaz de argumentar, ela é capaz de tratar qualquer assunto que vier. E também isso aí é uma interação com o mundo. As pessoas que leem, elas são capazes de viajar sem tirar os pés do chão.